Fala galera nerd, aqui é o Nerd Magrelo, tô de volta aqui no canal com o Destiny e hoje eu vou jogar um pouco de bandeira de ferro no modo controle Como vocês podem ver aí, eu estou com o esquadrão quase completo, então sem enrolação, vamo lá! O mapa é o Vertigem, é um dos meus favoritos, quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto muito desse mapa Hoje é modo controle Eu estou aqui com o meu Titã Vamo lá, equipe alfa Como sempre, a mesma arma de sempre Zarina D Vamo lá, vamo lá, vamo começar a nombrada Vamo começar a nombrada hein, vamo lá Vamo por aqui Viscadinho aqui, tem uns caras ali já hein Ah, tomou o Maldito Ah, Maldito Beleza Vamo ali A nombrada, a nombrada Ah, Maldito, peguei na nombrada, sensacional, sensacional Beleza, capturando aqui hein Beleza, capturado Lá vem um, lá vem um, lá vem um Ah, joga Segura a granada Vamo lá na zona A ali ó, tão capturando Vim aqui hein, vem vim aqui, lá vem eu, lá vou eu Segura a nombrada, sensacional, mais um, mais um, sensacional, 160 pontos Lá vem mais um Segura essa viagem aí, tô indo, vou te pegar Ah, Maldito, mais um, uma bola sensacional, já foram três em série Nossa Senhora, muita emoção Zona A, neutralizada Segura a granada de novo Zona A, segura Zona B, perdida Você está na liderança Na liderança, liderança Segura na cabecinha Ah, Maldito, fugiu Vou te pegar, vou te pegar Vem aqui com o papai Ah, Maldito, não deu Fiquei preso ali na parede Errei a nombrada Vamo lá de novo Zona C, neutralizada Tô aqui com a minha zarina D, como eu falei E a abusada, as armas que eu sempre uso Liderança Captura na Zona C, beleza Vamo pra próxima Especial quase cheio Vem o... Sai, sai, sai Sensacional, nombrada De novo Eu tô ficando bom nessa porra Ah, Maldito, sai daí Ah, não peguei, mas morreu Escapuliu aqui, ó Escapuliu na... Escapuliu na granada E tem um cara atrás de mim Volta, volta, volta Especial cheio Zona B, perdida Caramba, eu tô pegando todas as zonas Caramba, mano Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Segura os pressão Ah, Maldito Peguei dois Peguei dois Sensacional, hein Peguei um ali, mas tudo bem Só peguei um, mas beleza Não sei o que eu não vendo Segura essa na cabecinha Ah, Maldito Ah, que me pecaturou a dona B Ah, que me pecaturou a dona B Sai, 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 sai Peguei um lá, cabecinha Vamo lá pra zona Vamo controlar as zonas Tô chegando, tô chegando Vamo burar, vamo burar Tô chegando, tô chegando Ó o sniper lá, hein Ó o sniper, hein Cuidado com o sniper Vocês neutralizaram a zona A Vamo ali, enganada nele Tem um ali, hein Tem um ali Ah, Maldito Vem ele Ah, beleza, Maldito Peguei Eu morri, mas beleza Vamo lá, caca o papai Ah, Maldito Peguei Ele tinha dado especial Mas peguei ele Peguei Se ferrou Perdeu especial Já tô com especial cheio novamente Vou pegar um aqui, outro, hein Vou pegar outro Passou, passou, passou Bem-vindo, hein Bem-vindo Bem-vindo Vamo pro papai Vamo pegar a zona C aqui, então O Gil O Gil O Gil Tá bem ruim Vem no ali Ah, lá vem ele Caramba, foge Tô lá na outra zona lá Zona A Neutralizada Tô acertando Tô me acertando Zona B Perdida Só restam 5 minutos Você capturou a zona A Beleza Zona C Perdida Caramba, perdi na zona C Já Lascera, meu O inimigo capturou a zona C Porra, meu Ah, mano Especial nele Segura Toma Levou Matei dois dessa vez Perdeu a liderança Não vai capturar a zona aqui não, Zé É Que é titã do mal Isso aí Titã do mal Vamo pegar ele, gente Vamo pegar ele Ah, mano Tô me atingindo aqui Vamo morrer Não Capturar a zona B aqui, ó Zona A Termino ali Segura na cabeça Segura a granada Você capturou a zona B Sai pra lá Sai pra lá O inimigo capturou a zona A Tô perdendo a zona A Tô indo, tô indo Segura Na ombrada Sensacional Sensacional 160 pontos Zona C Neutralizada Vou pegar aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem vindo mais um ali Ai, cara Botei um atrás de mim Corre, 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 corre Aí Fugir Vamo pegar a zona C Ah, não Sai, 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 sai Vem, vem na cabecinha Ah, maldito Vem na cabecinha Zona A neutralizada Só mais um pouco E a vitória é sua Mais um pouquinho Que a gente vai ganhar Zona A Segura Vamo pegar a zona C aqui Você neutralizou a zona C Vai pra lá Não vem não Não vem não Vocês capturaram a zona C Zona C capturada Beleza, maravilha Todas as zonas Zona A Perdida Mano Sai Ah, maldito Não vem não Zona B Perdida Sai, sai Não, não, não Não Ah, meu Deus A sua vitória Traz esperança A cidade Ganhamos Ganhamos a partida Maravilha Sensacional Acabei ficando ali, ó Acabei ficando em penúltiço Mas não tem problema Acredito que eu matei bastante Ajudei a equipe É isso que importa Acabei matando o doze Deixa o seu like aí Pra ajudar o canal Pessoal Compartilha o vídeo Nas redes sociais Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Valeu Falou Okra Moço A A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma